Me conhece mais do que eu mesmo Num olhar decifra meus segredos Num abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo pai Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe, dentro do meu coração te acho E toda vez que via um erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro e nem prata A sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conhece mais do que eu mesmo No olhar decifra meus segredos Num abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo pai Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe, dentro do meu coração te acho E toda vez que vira um erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro e nem prata Sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastado pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada 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 O que é isso?